Ana Cláudia Marini e Camila Martinez chamaram a atenção na Casa Cor Paraná 2013 com o Living em Paris. Elas apresentaram uma maneira cosmopolita de morar, combinando conforto e estética refinada. Os tapetes de lã e seda são da Tabriz Collection. Esse ano a gente está na Casa Cor Paraná com o ambiente Living em Paris. Como o tema era esse, a nossa proposta foi criar um ambiente que remetesse a um living em Paris. Então a gente criou uma janela, foi tirada uma foto especialmente para o nosso espaço. Então cria todo esse ambiente. Quando você entra no espaço, você já tem essa sensação do living estar em Paris. Nós pensamos no espaço para um morador cosmopolita, que mora numa grande metrópole. O conceito do espaço foi criar um ambiente sofisticado e contemporâneo. Para isso a gente usou móveis imponentes, com uma proporção maior, as poltronas são grandes, o sofá, o tapete. A gente trabalhou com o tapete da Tabriz, que é todo em lã e seda natural. Ele levanta o nosso espaço, ele é claro. E como a gente tem o imobiliário e o piso e os revestimentos mais escuros, ele traz essa luz e essa leveza para o espaço. Ao mesmo tempo, continuando com o ambiente sofisticado, que a gente queria essa proposta. Nós gostamos muito de trabalhar com a Tabriz, eles têm várias opções. E essa foi realmente uma parceria de grande valor aqui no nosso espaço. A nossa lareira é uma lareira álcool e é moldurada por um mármore branco piguês. E todos esses revestimentos, além de conferirem a sofisticação que a gente quer no ambiente, eles também são muito práticos, muito funcionais. Além do mármore e da lareira, a gente compôs os revestimentos com um tijolo sintético, ecológico, que dá esse ar de aconchego. E molduramos ele com espelhos para dar mais leveza ao ambiente. Então a gente colocou alguns espelhos junto ao teto, para dar essa sensação de amplitude. Complementado com um biombo de espelhos, junto à mesa de refeições, que também oferece esse ar mais requintado ao ambiente. A gente usou também painéis de madeira. Nesse painel de madeira, a gente optou por utilizar uma obra de arte, num tom bem vibrante, para quebrar um pouco esses tons sóbrios e tão monocromáticos do ambiente. A composição dos móveis foi valorizada pela escolha do tapete. E a gente gostaria de deixar como dica para você que está construindo, reformando ou decorando a sua casa, que a escolha do tapete muitas vezes determina o ar que vai dar ao seu ambiente. Essa finalização é muito importante e é importante que você escolha um tapete que tenha a ver com a personalidade do morador e que ao mesmo tempo não comprometa os demais investimentos no teu ambiente. Participar da Casa Cor, para a gente como profissional, é muito bom para poder expor nosso trabalho. Os parceiros são bastante importantes também para viabilizar a Casa Cor e para a gente poder contar com eles ao longo dos outros projetos também. A Tabriz foi de bastante importância aqui para a gente, porque nos conseguiu um tapete sofisticado, bonito e que está provando a sua qualidade a cada dia. A Tabriz foi de bastante importância aqui para a gente, A Tabriz foi de bastante importância aqui para a gente, Estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Alto da 15, aqui seu projeto é possível. Marili Decor, realize a decoração dos seus sonhos. Tabriz, com você a cada passo. MR Móveis, a verdadeira elegância está nos detalhes.